que estão aí, né, no banco de reserva, estão de olho e a gente espera que façam uma boa estreia. E temos bola rolando no estádio de Ogão, para a partida entre Paysandu e Caeté, primeiro. A equipe do Caeté com o Raílson, tentou fazer o passe com o Clóvis, vai avançando, a equipe do Caeté fez a finalização, a bola vai pra fora. Então pronto, olha aí no chat, a gente não se responsabiliza por isso. Olha o Nicolas, recebeu dentro da grande área, passou o jogador, me colou, jogou pra trás, quem chega pra bater pro gol, em cima da defesa que comemora e bota pra escanteio. O goleirão do Paysandu e faz a sua estreia hoje contra a equipe do Caeté em Bragança. Lá vem o Rafinha pra cobrança da falta, cobra direto, a bola vai longe. O Cazmaia tenta inverter a jogada e a bola fica com o Fidelis, é aquele mesmo que você já conhece. Ele vai avançando, coloca em velocidade, vai pra jogada individual, pra cima do zagueirão Vanderson. Limpa a jogada, tenta fazer o passe com o Raílson, tentou a finalização, por lá o Popó. A bola vai para a linha de fundo. Temporada em 2023 e vem mostrando que vai ser muito útil ao Paysandu nessa temporada de 2024. E lá vem o Yuri, vai tentar a finalização, Yuri faz a defesa, o goleiro Lucas. É o Paysandu chegando, Zé. Atrás com o Biel, que agora sim faz o cruzamento, afasta o outro zagueiro, o Rony. Vanderson já tenta fazer o passe com o Edilson. É o Paysandu do lado direito, ele abre o jogo com o Biel. Vai tentar o cruzamento, Yuri fez a finalização, defendeu o goleiro Lucas. Seja nada grave com ele, lá vem o Nicolas, vai tentando avançar. Biel faz o passe com o Jean Dias, ele fica na cara do gol Jean Dias. A bola vai pra fora. Na partida de hoje, é o 22 do Papão que deu assistência para o Nicolas. Olha o Vanderson tentou o passe com o Lucas, mas a bola vai pra fora. Com o Brian Borges, ele ajeita a bola, puxa um pouco mais atrás, toca com o Esligacíaca. Agora sim faz o cruzamento, o cabeceio do Kevin. Não é como ele queria, a bola passa, é só lateral para o Caeté. Ainda tudo pode acontecer nesses minutos finais. E lá vem o Val, tentou o passe com o Esligacíaca. Afasta a defensiva do Caeté, a bola ainda fica com o João Vieira. É o Paysandu que vai tentando chegar. Nicolas ficou na cara do gol, vai tentar a finalização. Solta lá! Gol! É... Do Papão! Nicolas número 11. O atacante bicolor conhece muito bem o fundo da rede. O goleiro do Caeté, você confere no replay, o Nicolas vai na briga, vai na vontade, consegue se livrar da marcação e faz a finalização com a perna esquerda. Ele tira a camisa, vai comemorar com o banco de reservas, o Paysandu abre o placar no Diogão e faz 1x0 com o número 11, Nicolas. Faz o seu segundo no Campeonato Paraense, Zé. Ele que chegou pra isso e vai fazendo a sua função, que é marcar gols. Lá vem o Nicolas, vai limpando a jogada, toca com o Esli, Biel, tabela com o Esli Garcia. Ele vai tentar a finalização, faz a defesa o goleiro Lucas. A defesação de perna esquerda, quase que o venezuelano marca o segundo gol e olha... Falta, vamos ver o que é que a arbitragem marca. Acho que o Joelson já vai pedir a bola. É isso que ele faz, é fim de jogo! Aqui na sua Papão TV, o Paysandu vence mais uma, Zé. O Papão vence outra por 1x0.